Olá quinto ano, então vamos voltar, a gente deu uma paradinha para falar das regiões, vamos voltar a questão de falar um pouquinho das regiões e hoje vamos falar sobre a região sudeste, falando sobre a nordeste, norte, quem mais? Falou sobre o sul e agora vamos ver o sudeste o sudeste, primeiro vamos lembrar quem são, quais são os estados que fazem parte dessa região, estados e capitais, cada estado tem uma capital Minas Gerais é o estado que sua capital é Belo Horizonte, Espírito Santo com a capital Vitória, Rio de Janeiro com a capital Rio de Janeiro, recebe o mesmo nome e São Paulo com a capital São Paulo, também recebe o mesmo nome, sendo que apenas os estados aqui de São Paulo, Rio de Janeiro e do Espírito Santo são estados onde possuem uma região litorânea, certo? Então, Minas Gerais é o único que não tem região litorânea, ok? E aí, quando eu falo, gente, da região sudeste, eu falo de uma região onde tudo começou a se desenvolver muito rápido, principalmente com a questão das lavouras de café, da cana, do gado, da criação de gado, do ciclo do ouro que aqui em Minas Gerais é bastante forte, né? Então, com tudo isso aí foi atrair muita gente e aí, chegando, né? E hoje ela é considerada a região mais populosa do Brasil, certo? Em relação a todos os estados, ela é a mais populosa apesar de não ter tantos estados, mas em relação a quantidade de pessoas que vocês vão estudar daqui a pouco, quando a gente vai falar sobre a densidade demográfica ela é a maior, certo? Bom, então vamos conhecer a formação dessa região, da região sudeste, certo? Como foi que começaram o povoamento, as pessoas começaram a ir pra lá? Bom, a primeira foi com a fundação de São Vicente, da Vila de São Vicente que foi a nossa primeira vila brasileira, que fica lá em São Paulo Então, vieram os jesuítas, vieram os espanhóis, os portugueses e aí vieram muita gente aí e além de contar com os indígenas que já estavam aqui, são os nativos, né? Também vieram os africanos Então, a gente é essa mistura toda desse povo que veio pra cá, né? Bom, e os que já estavam, no caso dos indígenas Os africanos vieram aí com a função, né? De trabalhar, de serem escravizados, né? E aí vieram da África até o Brasil, na Luz da Igreja Você já conhece um pouquinho da história, que a Pró já explicou, né? Bom, então, o povoamento foi surgindo a partir da época da colonização, certo? Então, as bandeiras e o ciclo do ouro As bandeiras eram quando os bandeirantes paulistas saíram pelo Brasil lá dentro, né? Em busca de quê? De indígenas para escravizar E também em busca do ouro Então, o ciclo do ouro também foi uma das grandes atrações, né? Para as pessoas irem pra região sudeste Então, irem em busca de ouro, né? De riquezas, principalmente na região de Minas, né? Que era onde se encontrava bastante Essa bastante quantidade Bom, depois veio aí a lei Eusébio de Queirões Essa lei dizia que não era mais para traficar escravos E traficar africanos, certo? E aí, a mão de obra, se esse povo todinho aí precisava dos africanos, dos escravos para trabalhar nas suas lavouras A produção ia parar, né? Então, começou-se uma preocupação de como é que ia tocar pra frente as lavouras de cana, de café, certo? Então, a partir daquele dia, com a lei de Eusébio de Queirões Não se podia mais traficar os africanos, os escravos E agora, então, ficou faltando mão de obra, né? A mão de obra escrava Com essa falta de mão de obra escrava Decidiu também ir em busca de escravos lá do Nordeste E aí, agindo até em forma de contrabando O contrabando é algo ilegal Então, se já tinha uma lei proibida, por que eu ia contrabandear? Então, já que era o contrabando, era um meio de se conseguir os escravos Já que não podia mais traficar, né? Então, era o lado errado, era o caminho errado Algo ilegal E aí, a falta, só que, só gente Era se proibido traficar Mas a escravidão ainda existia, certo? Um detalhe Bom, depois, mais pra frente, né? Foram-se... Depois veio a lei, né? Da liberdade dos escravos Precisava-se de mão de obra Vieram aí os imigrantes Esses imigrantes foram os italianos Os espanhóis, alemães, libaneses, sírios e japoneses Vieram aqui para trabalhar nas lavouras Em busca de melhorar de vida De ir lá, de plantar, colher e lucrar Essas pessoas vieram para o impulso de uma vida melhor no Brasil Então, chama-se eles de quê? Imigrantes Porque eles vieram de fora, para cá, para trabalhar E aí, eles agora já tinham essas terras, né? E aí, os escravos não tinham isso E agora, os imigrantes começaram a ter E até receber por seus trabalhos Bom, e aqui falando que a gente falou também dos japoneses, né? No livrinho de vocês está mostrando Uma imagem de um bairro chamado Bairro da Liberdade Esse bairro, ele tem várias características, né? Do povo japonês Porque foi um local onde se concentrou, né? Onde se concentraram os japoneses Então, lá vai se encontrar culinária, né? A gastronomia, né? A arquitetura japonesa Vai se encontrar lá Porque as pessoas que vieram para cá E se concentraram lá em São Paulo Aí, começaram a fazer Do jeito que elas no Japão fizeram nesse bairro Aí, elas chamaram o Bairro da Liberdade Bom, lembra que a Bairro disse Que ia falar sobre a demografia? Pois é Quando eu falo em cidade demográfica Que todos os assuntos sobre as regiões nós falamos É a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado Nós temos aqui uma área Aqui, uma área E nessa área, eu tenho pessoas morando, convivendo, certo? Essa outra área, eu já tenho mais pessoas, certo? Bom, a densidade demográfica dessa região é maior Mesmo com território menor, certo? É o caso da região norte Nós tínhamos um território bem maior Mas a densidade era baixa Devido à floresta Agora, nós temos a região sudeste Uma área menor, né? Em relação ao norte Mas com a concentração de pessoas maior Então, a densidade demográfica dessa região É de, vamos lá, ó 44% ocupa aqui, ó Da região em relação às outras Certo, pessoal? Então, 87 A densidade demográfica do sudeste É 87 habitantes por quilômetro quadrado Quer dizer que no espaço de 1 quilômetro quadrado Cabe com 87 pessoas, certo? No último censo, que foi em 2010 Vocês lembram que a Pró explicou também Que o censo é feito em cada 10 e 10 anos, né? Então, o último censo realizado foi em 2010 Então, o próximo, esse ano, né? 2020, certo? O IBGE faz essa pesquisa E aí, o último censo realizado é que A população da região sudeste juntando Esses quatro estados Chegou a 80 milhões de habitantes É muita gente Então, aqui tem um gráficozinho Mostrando a quantidade de pessoas Que tem só nessa região aqui A porcentagem Que corresponde um pouquinho menos da metade Em relação ao Brasil todo Os outros estados, ó Ficando aqui, ó Na frente do nordeste Depois vem o sul O norte e o centro-oeste Então, menos da metade Aí, um pouquinho próximo da metade É a quantidade de pessoas Que se concentra na região sudeste Certo? Bom A maior concentração nas regiões metropolitanas Que, quais são as regiões metropolitanas? Rio de Janeiro e São Paulo Certo? E, pronto Falamos sobre tudo Isso aí sobre a demografia E agora vamos falar sobre os grupos étnicos Bom Os grupos étnicos foram surgindo Devido a vários fatores O fim da escravatura Com o fim da escravatura Da escravidão, né? Veio aí outros Vieram aí imigrantes Pessoas de fora Para trabalhar no Brasil Ó Para falar da intestância Né? Chegando mais gente Mais povoamento, né? Expansão da cafeicultura Chegou a época que o Brasil Estava exportando café O café estava dando muito Estava dando muito lucro, né? E aí, isso fez com que muitas pessoas Foram Fossem trabalhar nas lavouras de café Certo? Porque ia ganhar mais dinheiro Então, até pessoas do próprio país Saíam de suas regiões Para ir para o Sudeste A urbanização de São Paulo A São Paulo ficou cada vez mais moderna Mais urbanizada, né? Com mais pessoas morando lá Porque as pessoas viam São Paulo Como um local de prosperidade Onde, inclusive Muitos do Nordeste Até hoje, né? A gente vê pessoas saindo do Nordeste Para ir em busca De trabalho, de emprego Na região Sudeste Porque lá é uma região Onde tem bastante indústria Bastante emprego Assim, né? Bastante emprego também Em relação aos outros locais Teve também o êxodo rural O que é êxodo rural? Foi uma época Em que São Paulo Estava cada vez mais crescendo Que as pessoas saíam do campo Para ir procurar trabalho Nas parques Na zona urbana de São Paulo Certo? Então, o êxodo rural é isso Estava esvaziando As pessoas do campo Para ir para São Paulo Porque estava tendo mais Recursos Mais empregos As indústrias estavam chegando lá E aí Mais dinheiro Certo? Bom Com isso Com esse povoamento todo Também vieram algumas consequências Problemas sociais Por exemplo Hoje em São Paulo A gente consegue ver a poluição Só no fato de abrir a janela De sua casa Você consegue ver Tem determinados dias Que você vê o céu Com uma grande quantidade de poluição O ar A parte atmosférica Então, poluição dos problemas Porque cada vez mais carros Mais veículos Mais indústrias Mais fumaça Os trânsitos Olha gente Aqui é o horário Onde São Paulo está aí Com o trânsito bastante intenso Cada vez mais carros nas ruas É por isso que muitas vezes Fazem campanhas Fazem incentivos A evitar usar mais o carro E procurar mais usar ônibus Ou bicicleta Se morar perto do trabalho Porque aí circula menos carros E aí evita esses congestionamentos Também tem a questão Dos transportes Muita população Muita gente Aumento da população Lá em São Paulo Ou no Sudeste Quando eu falo Sudeste Também tem o Rio de Janeiro São Paulo Minas e Espírito Santo Mas aqui principalmente Em São Paulo Certo? Os transportes públicos Chegam às vezes Não dar conta Então Muita lotação Também Pessoas que usam Desses recursos Desses transportes Também A questão da moradia Algumas pessoas procuram Se morar em locais Onde não tem Tantos recursos Como por exemplo Locais bem afastados Tipo as favelas Onde vão criando Também mais favelas Bairros mais humildes Né? E aí As pessoas Começam a ter um tipo De moradia Dependendo do local Às vezes não tem saneamento É Que é mais Acesso à escola Em alguns locais Né? Bom Tipos de trabalho Que Ah gente Eu falei sobre Acesso às escolas Tem Só que eu quis falar Também das questões Mais aqui De saneamento básico Que é uma das coisas Mais fundamentais Para o ser humano Porque a higiene É fundamental Tipos de trabalho Que contribuíram Ou contribuem Para o desenvolvimento Né? Então como a gente falou São Paulo Cada vez mais crescendo Surgindo mais Oportunidades de emprego Mais profissões E aqui vamos ver O coluno O coluno Dedica-se à Agricultura A gente viu esse grupo Aqui também Na região sudeste Não foi? Ou na região sul Em geral É o caipira O caboclo Tem o sambista Típico do Rio de Janeiro Compositor E trabalhador Da indústria Do carnaval Aquelas pessoas Que se dedicam Ao carnaval Às escolas de samba E tudo mais Boia fria Também conhecido Como zé marmita Trabalha no campo Geralmente de plantações Também temos Por aqui Né? Garimpeiros Faz a extração De pedras Preciosas No leito Dos rios Então aqui A gente pode Contrar muito Em Minas Operário Trabalha nas indústrias Podemos ver aqui Muito em São Paulo Rio O boiadeiro O pião Cuida do gado Tem uma festa Tem uma festa Também muito típica Lá Lá do sudeste Que é A festa De barretos A festa Do pião Barranqueiro Habitante Das margens Dos rios Transporta Mercadorias E pessoas Esse grupinho Aqui também A gente já viu Em outras regiões Certo? Tem o caissara Caipira Praiano Tecedor De gaiolas Para pesca Da lagosta Com ramo De redes Para pesca Tem o minerador Típico Das grandes minas Explora As riquezas Do subsolo Então aqui São alguns Alguns dos trabalhos Que vamos encontrar Na região sudeste E agora Vamos falar Tratar da parte Física Do relevo O relevo São as Variações Do tipo De Geográfico Do local Por exemplo Tem locais Que são mais altos Outros mais baixos Com montanhas Com morros Então tudo isso aí É relevo Então o relevo Da região sudeste É caracterizado Pela grande quantidade De planaltos Elevados Em regiões serranas Ou seja Aqueles locais Que são altos E planos E esses Isso aí Vai ser uma grande vantagem Para o pessoal Do sudeste Devido às quedas Não é Das águas Então Vão gerar mais energias Que a gente vai ver agora Destaca Destaca São as serras E os planaltos Elevados A serra do espinhaço Que é esse aqui E a da mantiqueira Que é esse aqui Do lado Esse relevo Favorece a geração De energia Por meio De hidrelétricas Principal fonte De abastecimento Energético Do país Então Nosso Brasil Ele tem uma fonte Mas As fontes de energia São mais Por meio Das hidrelétricas Por meio Da força Das águas E aí A região sudeste Tem uma grande vantagem Por conta Das quedas Dadas Vem de planaltos De locais Altos E planos E aí Contribui ainda mais Para a geração De energia Existem as usinas De lá A Urubupungá Em São Paulo Que é a maior Da região sudeste Da região Tá E agora Vamos ver aqui Os outros tipos De relevo Tem a planície E terra baixa Costeira Que vai do litoral Do nordeste Até o Rio Grande do Sul Então pega também O sudeste Ali na parte De Santos Em São Paulo E Rio de Janeiro Planalto Meridional Que é conhecido Pela variação De pedras Menos resistentes E outras mais duras Possibilitando Várias falhas No relevo Serras E planaltos Do leste Sudeste Tem as características Das grandes serras E dos paredões De pedras Depressão Periférica É um tipo De solo Baixo E plano E está geralmente No meio das serras Tomando uma forma Parecida Como uma canoa Então gente Lembre-se Que o relevo De lá É mais A quantidade Maior Em relação A planaltos Certo E aqui A Pro Trouxe Outros Veja Que apareceu Planície Planalto Serras E planalto De novo Certo Bom Hidrografia Lembra Quando a gente Fala em hidrografia Estamos falando Sobre águas Né Pronto As bacias Hidrograficas Que alimentam As águas Da região Sudeste São formadas Principalmente Por rios De planalto A Pro Falou agora Que é melhor Para a produção De energia Né Ou seja Rios Que oferecem Possibilidade De apromorventamento Energético E aqui Nós temos Uma foto Que vai nos mostrar Melhor Ó Pronto Então Só que Esse tipo De 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 rios Aí Já não é tão legal Assim Para a questão De navegação Devido As suas quedas Certo Então Para a navegação Não é bom Dificulta Bastante E aqui Nós temos A bacia Do São Francisco Então Pró Mas eu pensei Que a bacia Do São Francisco Só era aqui Para o nordeste Não Gente Ele banha A maior parte Do nordeste Né Banha o nordeste Praticamente todo Bom Mas você sabe Onde ele nasce? Pois é Ele nasce No sudeste Ele nasce Na serra da canastra Em Minas Gerais Então Todo o rio Tem uma nascente Né A nascente É o local Onde o rio nasce Então O início Do rio São Francisco É lá em Minas E Minas Faz parte Do sudeste Então Nasce Na serra da canastra No estado De Minas Gerais E aí Vai passar Pelos outros estados Do nosso Do nossa região Que é o nordeste Né Bom Então Aqui nós estamos Nós estamos vendo aqui A bacia hidrográfica A bacia O que é uma bacia hidrográfica? Vamos lembrar É Um grande rio Onde ali Ele vai se formando Com os outros rios menores Forma uma grande Né Bacia hidrográfica Que nós temos aqui A do São Francisco Tem as bacias secundárias Tem o rio Doce O rio Jequitinhonha O rio Paraíba do Sul São os exemplos Das bacias secundárias Do sudeste Bom Por ser uma região De planalto Os rios são aproveitados Pelas usinas Hidroelétricas Para a produção De energia No sudeste Encontramos a usina Hidroelétrica De Três Marias Do rio São Francisco De Furnas Rio Grande E o complexo Hidroelétrico De Urubupungá Rio Paraná Que é o rio Onde acontece A formação Da geração De energia E o que são Rios de planalto A gente já falou Tanto de planalto Né Então Um rio de planalto Nasce em um planalto Que é uma forma De relevo Esses rios São correviços E geram correntes São usados Para gerar energia Então quanto mais Planaltos Houverem Ali naquela região Os rios Vão ter um grande potencial Para gerar Energia Através de as usinas Hidroelétricas Bom Agora vamos falar Sobre um outro aspecto Que é o clima O clima Da região Sudeste Bom É bastante Diversificado É bastante variado O que diz respeito A temperatura Então Relatos de pessoas Que a gente já Vocês até podem ter Já conhecer pessoas Que moraram em São Paulo E tudo mais Que diz O tempo de São Paulo É maluquinho Por quê? Às vezes sai para trabalhar Tá ali o sol Mas a pessoa já sai Com uma sombrinha na mão Porque de tarde Já pode cair um temporal Né Então É uma grande variedade De temperatura E o Mas a gente não é só Focar em São Paulo Em São Paulo Nós temos o Minas Temos o Espírito Santo Temos o Rio de Janeiro E São Paulo Né Então O clima De Minas Né Do norte de Minas É o semiárido Ele vai pegar um pouquinho Do nosso clima Nosso clima Não é o semiárido Correto? Pronto O sul de São Paulo O sul de São Paulo Vai ser ali Subtropical E vamos entender Como as características Desses climas E as áreas altas As áreas altas De Minas São Paulo E Rio de Janeiro Vai ser o tropical De altitude E agora vamos conhecer As características De cada clima Quando eu falo Em um clima tropical De altitude Eu quero dizer Que as temperaturas São mais baixas Apesar de ocorrer Durante todo o ano As chuvas estão mais Concentradas no verão Chove Mas com mais intensidade No verão Por isso que Quando chega aí A época de dezembro Janeiro Rio de Janeiro A gente vê Muitas reportagens De temporais Na região sudeste Na região de São Paulo São Paulo Né E Minas também Bom Subtropical Está presente Né Aquele Da altitude São Paulo Rio de Janeiro Só pra vocês Lembrarem aqui Subtropical Está presente No sul do estado De São Paulo Tem uma boa distribuição De chuvas E grandes amplitudes térmicas Ou seja Porque a Pro acabou de falar A temperatura vai variando Até durante o dia Né E tropical semiárido Que é o nosso Vai pegar em Minas Gerais Ao norte de Minas Ao norte de Minas Já está chegando aqui No nordeste Certo Está aí na divisa Com a Bahia E a Bahia Faz parte de que região? Nordeste Então ao norte de Minas Gerais Mais quente E menos úmido Apresentando estação seca Anual De cinco meses Ou até mais Dos vales dos rios São Francisco E Jequitinhonho E aqui temos O último clima Que é o clima tropical Está presente Nas baixadas Litorâneas Do Rio de Janeiro Como Minas Não tem área litorânea Aí vai ser Rio de Janeiro Também parte De Minas Gerais No oeste paulista E no litoral Do Espírito Santo Altas temperaturas Seca no inverno E chuvas no verão São característica Do clima Na região Sudeste Agora só aqui Então vocês perceberam Que tem locais De São Paulo Rio de Janeiro Que vão ter vários Climas Pois é Então Lembre-se Que Minas Gerais Não tem parte Litorânea Tá E aqui nós vamos Falar sobre A vegetação É um Outro aspecto Da Em relação A região Sudeste Vamos encontrar Áreas devastadas Né Que já São a partezinha De cinza Aqui Mata tropical A mata atlântica Então a mata atlântica Vai ser essa partezinha Verde Então Vamos encontrar Em maior Na parte Do Rio E de São Paulo E Espírito Santo Também Mata dos Pinhais Já aqui Bem pouquinho Mesmo Ali De São Paulo Que são as regiões Mais frias De São Paulo Né No sul Por isso que A mata Das Aracárias É da região sul Então ela vai estar Aqui já No finalzinho Aqui do mapa Porque a região Mais fria De São Paulo É Cerrado A Minas Gerais Ela vai ter Uma misturinha Certo Vai ter cerrado Que são aquelas Vegetações Bem retorcidas Com gados retorcidos E também vai pegar Da Caatinga Já que Ó Aqui um pouquinho Da Caatinga Já que Já está entrando Ali um pouquinho Ali no Nordeste E a vegetação Litorânea Nós temos aqui No Rio de Janeiro Rio Espírito Santo E aqui nós temos Aqui para vocês Relembrarem O que é uma vegetação Da Mata Atlântica Das Aracárias Ó Floresta tropical Atlântica Né Que aqui vamos ter Na parte ali Do Espírito Santo É Rio de Janeiro São Paulo A Mata das Aracárias Já vai ter No sul ali De São Paulo Tá Uma região mais fria O Cerrado Vai ter Vai se concentrar O Cerrado E a Caatinga Vai se concentrar Ali em Minas Gerais Certo E um pouquinho Da Caatinga Por conta que Já está ali Perto do Nordeste Uma partezinha Ali do mapa Que a gente viu Ó Certo Bom E vamos falar Sobre a Economia Gente Quando eu falo Em Economia A gente vai falar Sobre o que é Que tá O dinheiro Os lucros Que aquela região Está nos dando Então aqui A região sudeste É responsável Por mais da metade Do PIB do Brasil Que é o PIB Pro Pro Produto Interno Bruto Vocês vão escutar Essas palavrinhas Aí nos jornais Né Nas televisões Bom O PIB É referente A tudo Todas as riquezas Que o país Produz E aí Ele falou Agora Aqui Nossa leitura Falou Agora Que A região Sudeste É responsável Por mais Da metade Ou seja A grande Maioria Do lucro Do Brasil Das riquezas Do Brasil É obtido Pela Região Sudeste Então Uma região Que dá Bastante Lucro Para o Brasil Região Mas não quer dizer Que as outras Não dão Não Aqui a gente Só quer falar Que ela é responsável Por mais Da metade Das riquezas Certo Região Mais Indústria Por quê E por quê Ela é mais Ela tem mais Produto Interno Bruto Por que Ela tem mais A metade Aí Das riquezas Por conta Da industrialização É uma Bastante É bastante Concentrada A questão Das indústrias Nessa região Também Também As atividades Agropecuárias E agroindustriais Modernes Por isso Que se tem Bastante Lucros Nessa região Sudeste Vamos falar Outro exemplo É o Extrativismo Animal Que também Vai ajudar Na questão Da economia Do país E da região A pesca Vai A gente vai Encontrar A pesca No Rio No Rio de Janeiro São Paulo Minas Também Espírito Santo Já que é uma Região Litorânea Extrativismo Mineral Ah Pronto Mas o Litorâneo Não é só Porque é Litorânea Que vai ter A questão Da pesca Os rios Não tem peixe Tem Mas eu quis Falar Assim O Rio Espírito Santo Também entra No extrativismo Animal Na relação Da pesca Tá Bom Extrativismo Mineral Minas Gerais É a maior O maior Extrator De minérios Pelo próprio Nome de Minas Gerais Né Que produz Ferro Manganês Bauxita Que é onde vai Se obter O alumínio Calciterita Onde vai se obter O estânio Urânio Minerais Atômicos Calcário Ouro Marro Pedras Preciosa E água mineral Rio de Janeiro Vai extrair Embaixo De o que Petróleo Espírito Santo Além do petróleo Também vai ser Explorador 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 Areia Monatiz Monazítica Que é Fosfato natural De sério Latânio Mesotário Mesotório E de outros Metais raros Todos esses aqui Que a Com nome estranho Tá pra falar São metais Bastante raros São Paulo Vai no município De Iporanga Extrair Grande escala O chumbo Então cada um aqui Vai ter Sua participação Aí No extrativismo Mineral Na extração De minérios E a pró aí No livro de vocês Também tem Cada mineral Cada minério Que se é obtido Em cada estado Tá E o extrativismo Vegetal Durante muitos anos O extrativismo Vegetal Instruiu Grandes áreas Da vegetação Nativa Para o funcionamento Das caldeiras Industriais Hoje Há apenas Extração De madeira Junto a floresta Tropical Ao norte Do Espírito Santo E a exploração Do cerrado De Minas Gerais Para obtenção De leia E na agricultura Nós temos aí Grande influência Por conta do solo Bastante fértil A região sudeste Tem aí Um solo A terra roxa Que vocês Já estudaram Que é um solo Bastante fértil E propício Para o cultivo Do café O maçapê Já é mais propício Para o cultivo Da cana Mas A região sudeste Tem uma grande Variedade de áreas Onde O sol é fértil E quando o solo É fértil Tem uma grande Possibilidade De plantar Várias Várias vegetações Vários tipos De produtos Por exemplo O café O café Foi bastante forte Ali no início Ali em São Paulo Depois deu uma caidinha E ficou mais Para Minas Gerais A produção Também A cana de açúcar A soja E a laranja Certo? Vamos lá O setor O forte setor Agrícola Nessa região Se deve a existência De baixos solos Férteis A terra roxa Foi o que a Pro Acabou de falar Que é uma terra Boa para o plantio O café Foi a força econômica Pioneira Da ocupação Do estado de São Paulo No início E deu grande Desenvolvimento econômico Foi a partir Do café Pessoal Que São Paulo Começou cada vez mais A acelerar A acelerar Seu desenvolvimento Certo? Então teve uma grande Importância Esse produto Atualmente A principal área Produtora de café Fica lá no sul De Minas O sudeste É responsável Pela maior parte Da produção De cana de açúcar Certo? E o cultivo da soja Apresenta crescente avanço Pois é largamente Utilizado Da indústria De óleos Rações Para animais E sendo Grande parte Exportar Então Muitos países Compram A soja Aqui do Brasil A laranja Em sua maior parte Destinada A industrialização E a exportação De suco Realizada Principalmente No estado De São Paulo E corresponde A 80% Do total Nacional Também São produtos Investáveis Da agricultura Do sudeste O algodão O milho O arroz A mamuna Amendoim Entre outros Então Veja o tanto De variedades De produtos Alimentícios De plantações Que nós temos Na região sudeste Isso por conta Do que? Do solo Bom Falando em pecuária Vamos falar Sobre a criação De gado E também Um pouquinho Da sericultura Que é A do bicho Da seda Onde vai Para a questão Mais dos tecidos Bom A pecuária Se destaca Por possuir O segundo Maior rebanho Bovino Do país Em São Paulo Existe Uma maior Concentração De gado De corte Aquele gado Que ali Já é criado Para se obter A carne Além do couro Também Né De tudo Se aproveita Do gado Já o Espírito Santo Possui A criação Mais concentrada Lá no norte Do estado Minas Gerais É o maior Produtor De gado Bovino E responsável Por mais da metade Do gado Suíno Quando eu falo Suíno Estou falando Sobre Os porcos Né Todos os estados São produtores De aves Então Rio Rio de Janeiro São Paulo Espírito Santo E Minas Produzem aves Sendo Sendo São Paulo Maior criador De codorna Do Brasil E também Do bicho Da seda Do casulo Usado Da indústria Teste Que é Chamada De sericultura Então A sericultura Cria Faz a criação Do bicho Da seda Parecendo Um lagartinho E aí Ele vai Produzir Esses Casulos E a partir Desses casulos Que eles vão Obter A matéria Prima Para fazer Tecidos De seda Certo Aquele tecido Bem gostosinho Bom E a indústria Comércio E transporte O sudeste Possui Maior par Que industrial Brasileiro São indústrias No segmento Alimentício Então tem muitas indústrias Na produção De alimentos De produtos industrializados Petroquímico Quando eu falo Petroquímico Em relação Ao petróleo Ao gás Natural Gás de cozinha Combustíveis Automobilístico Aquelas As fábricas O nível Não fazer Montar Os carros Metalúrgico Siderúrgico Entre outros Bom E aqui nós temos Aqui Cada tipo De indústria E em cada região Onde se concentra Por exemplo A indústria Automobilística Vai estar Concentrada Em São Paulo Minas e Rio Aí Espírito Santo Não tem tanto Siderúrgico Vamos estar No Rio de Janeiro São Paulo E Minas Também Aeronáutica Em São Paulo Naval Rio de Janeiro Petroquímica Em Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo E os materiais E os materiais Elétricos E eletrônicos Mais em São Paulo Mas E no Espírito Santo Vai ter também Mas aqui a gente Tá falando Focando mais Os que tem Mais concentração Muitas das indústrias São multinacionais Quando eu falo Em multinacionais São aquelas indústrias Que vieram de fora De outros países Certo? E no livro de vocês Tem os exemplos Aí Né? O comércio É muito intenso E é grande E a grande Arrecadação De impostos Nós temos aqui Um exemplo Da 25 de Março Gente É um local Em São Paulo Uma rua em São Paulo Uma avenida Né? Que As pessoas vão Compram Saem de outros Locais do Brasil Para fazer Compras lá E lá Depois Revendendo As suas cidades Então É um grande local Aí Onde circula Bastante dinheiro Né? Onde As pessoas Lucram Bastante Onde Tem bastante Arrecadação De impostos Sem falar Nos shoppings Né? Então Por ser Locais Grandes Cidades Grandes Rio Rio E São Paulo Minas também É Não só vai ter Um shopping Certo? Vai ter Tem vários shoppings Nessas cidades Mas a concorrência É bastante Então Também são cidades Portuárias O que são cidades Portuárias? São cidades Onde tem Principalmente as cidades Torâneas Né? Onde tem o mar Certo? E é a partir Daquele local Onde vai haver Grande circulação De mercadorias Indo E voltando Exportando E importando Comprando E vendendo Onde o Brasil Leva seus produtos Para fora E também Compra produtos Em outros locais E aqui Nós temos aqui Os principais Portos Que são Em Santos Em São Paulo Rio de Janeiro No Rio de Janeiro E Vitória E Vitória e Tubarão No Espírito Santo Então Se você Esses caminhões Que passam Carregando Fazendo vários Carregando Levando várias Mercadorias Algumas são Para as próprias Localidades Né? Outros Podem estar saindo Caminhões Daqui Para ir Deixar em algum Desses portos Ou em Recife Mas a gente não está Falando do Nordeste A gente está falando Aqui Do Rio Ou da região Sudeste Né? Muitos desses caminhões Vocês estão vendo aqui Ó Chamado de container Pronto Que são Onde fica Onde fica ali Acoplado No caminhão Né? E ali vão Mercadorias Mercadorias Que são produzidas Aqui E que são vendidas Para fora Né? É o que a gente chama De exportação E esses locais Chamados de portos Né? São os locais Onde acontece O carregamento E o descarregamento Dessas mercadorias E aqui Os produtos exportados E importados Nós exportamos O Sudeste exporta Café Açúcar E sal Mas tem outros exemplos Também Importa combustíveis Calçados Tecidos Matérias-primas Eita, Pró Mas aqui não tem Uma fábrica de calçados Não tem Mas tem outros É De marcas De De outros De outros países Que também vêm pra cá Né? Então é uma troca Tecidos Matérias-primas Automóveis Máquinas Produtos Manufaturados Químicos E farmacêuticos Então tem Produtos farmacêuticos Que Farmacêuticos Que vêm de fora Tem também Certo? Então é aqui Nessa zona Portuária Onde se concentram Os Os navios Onde vai estar Levando Mercadoria E trazendo Exportando Importando Certo? Bom Temos aqui Os principais Aeroportos Né? Da região Sudeste O aeroporto Internacional De São Paulo Quando eu falo Internacional Aeroporto Internacional São aqueles São aqueles Aquele aeroporto Onde vão Conter voos Que vêm De outros Países Então Ali vai estar Circulando pessoas De outros Países De fora Né? Então O aeroporto Internacional De Confins Que é Belo Horizonte O aeroporto Internacional Do Rio de Janeiro Né? Que é Onde tem também A navegação Fluvial Por exemplo Petrolina Tem um aeroporto Mas esse aeroporto Da gente Não é um aeroporto Internacional Nós não recebemos Aviões Né? Nem passageiros De De outros Países De outros Países De fora Né? A gente A gente recebe Voos Que circulam Pelo próprio Brasil Né? Se eu quiser Ir para um aeroporto Pegar um voo Para ir para outro País Eu tenho que Ir Pegar um voo Que vá para esses Locais E de lá Né? Que são Onde tem o nome Internacional Aí lá vai ter os voos Que vão para fora Certo? Então Na região sudeste Mas estão só no sudeste Tem o São Paulo Que é Guarulhos Aeroporto de Guarulhos Tem o de Confins Belo Horizonte E o Rio de Janeiro Né? Bom Agora Falando sobre A variação linguística O modo de falar As expressões Que as pessoas Utilizam no sudeste E como nós temos Quatro estados Vamos entender aqui Como é As expressões Que são faladas lá Por exemplo Em Minas Gerais O ai É claro Eita sou Quer dizer Uma surpresa Eita sou Eita Trembão Quer dizer Que legal E aí Como é Como é que você está indo Quer dizer Como é que você Como vai você Em São Paulo Eles utilizam muito o que Mano E aí Mano Tudo bom Mano Quer dizer Mano É tanto que tem pessoas Que usam A minha mano Meu mano Porque é uma expressão É uma expressão Vinda de São Paulo Mermão Quer dizer Meu irmão Ele juntou aí O meu Com o irmão Ficou Mermão Da hora Que é legal O Rio de Janeiro Tem Maneiro Show Quer dizer Show de bola Legal Aí fala também Paraíba Que é o indivíduo Nascido Ou residente Acima do paralelo Que passa por Copacabana Que é o bairro de lá E no Espírito Santo Nós temos aqui Se está com pressa Calce as botas Faça o que tenho que fazer Sem importumar os outros Aqui Se está com pressa Calce as botas Faz o que tem que fazer E vai embora Sem apertumar os outros Lá também Pão de sal Que é o pão francês Nós falamos Pão de sal Polvo Quer dizer De fora Então aqui E aqui A Pro trouxe uma Uma tirinha aqui Para vocês Identificarem Qual desses Dessas variações linguísticas A gente vai perceber Nessa historinha Vamos lá Uai Você fez nada? Você acha Você acha que Ia ir fazer uai? Uai? Uai nada Uai Então Essa frase aqui Vocês acham Essa tirinha aqui Vocês acham Que é de qual Estado? Minas São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Acertou quem disse Que era Minas Eles divisam muito Uai Iaçô Né? Trembão Bom O turismo Né? Então Rio de Janeiro Ele tem bastante Atrações turísticas Vamos ver aqui São Paulo Grande potencial De hotéis Entretenimento Tem muitos locais Para assim Se divertir Rio de Janeiro Tem o carnaval E suas praias Que são atrações turísticas E pessoas Até de outros países Que vem aqui Que vão para o Rio Minas Gerais Tem as cidades históricas Então Minas Vão ter muitas cidades Que contam a história Do Brasil Né? E as pessoas Vão lá Para entender Mais a história Visitar Os locais Né? E aqui nós Temos alguns Locais turísticos Do Rio de Janeiro Cristo Redentor Praia de Copacabana Praia de Ipanema Jardim Botânico Arcos da Lapa Cristo Redentor A prova já falou São Paulo Avelina Paulista Parque do Ibirapuera Minas Temos Ouro Preto Tiradentes São as cidades históricas Espírito Santo Nós temos aí O maior manguezal urbano Temos as matas Que são preservadas Certo? As matas Principalmente O povo da Mata Atlântica As reservas ambientais Bom E agora Vamos falar Sobre as manifestações culturais Cada local Tem uma cultura Diferente Tem um modo De festejar De dançar Né? E aqui nós Temos o fandango Batuque Carnaval E folia dos reis Os cultos E as festas populares Entre elas A festa do divino Que é lá Nas romarias Na cidade Aparecida Que também tem as romarias Na cidade Aparecida E Pirapora A festa de Cosme Damião Tem o carnaval Tem o carnaval E as vaquejadas E bares de piano Então A festa do divino Aqui tem as romarias De aparecida E aqui tem Aqui as vaquejadas Que também são No sudeste As danças E os folgueiros Como samba Congada Folia de reis Aqui temos o exemplo De congada E aqui a folia de reis As ciranas E a catira E o batuque E as lendas também Lá São bastante conhecidas É o saci Da lenda Da iara Da mula sem cabeça Do lobisomem E alguns pratos típicos Por exemplo Tutua mineira Angu mineiro Rio de Janeiro Em São Paulo A cozinha é mais internacional Mas tem suas características também Tipo Cuscuz paulista Temos a torta De capixaba Que é essa daqui Pão de capixaba Queijo Que é característica De Minas E o feijão Tropeiro De Minas Também Certo? Meus amores Finalizamos Nossa aula Sobre o sudeste Espero que vocês Realizem E tenham entendido O conteúdo E realizem As atividades Direitinho Tá bom? A prova Vai estar Mandando a correção Como é Em pdf Pelo whatsapp De vocês Tá? Beijos Tchau 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 Tchau